Música 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 Porém, o que mesmo? Maravilhoso. 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 O meu coração. O meu coração já tem a gente? É muito engraçado. É assim que é a gente? É, a gente vai te fazer. Olha, você pode me ajudar? Você é muito mais fácil. A gente não tem a gente? Estar um tempo? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL